A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa entender que é um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu nome, isso, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender pra começar de novo É como tocar o mesmo meu mal E nem um amor numa nova canção Que fale de amor, que faça chorar E toque mais forte esse meu coração Ah, coração Se a culpa vai começar Ah, coração Esquece sem medo de amar de novo Ah, coração Se a culpa vai recomeçar Ah, coração Esquece sem medo de amar de novo A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo Alright, tudo chique Até tudo chique Yeah Tanto chique Obrigada